Você que adquiriu a cama casal horizontal da Isobed, irá receber um kit com ferragens e um estrado anatômico de pintura eletrostática para a montagem da cama retrátil. O seu kit de ferragens Isobed contém 46 parafusos 1 pistão a gás 2 bases de pistão 2 pés fabricados em aço e com ponteiras emborrachadas 2 eixos traseiros com rolamentos 2 eixos dianteiros 2 cintos para fixação do colchão ao estrado 2 bases do eixo traseiro 1 trava de segurança 1 pi 4 bases U 4 cantoneiras 1 trava de segurança Para a montagem da armação, serão necessários os seguintes planos de corte das madeiras. A Isobed recomenda que os procedimentos mostrados sejam realizados por um profissional especializado, para maior segurança e durabilidade do produto. Para iniciar a montagem do estrado, as bases U devem ser encaixadas nos furos pré-existentes nas partes dianteira e traseira do estrado. Os eixos traseiros devem ser inseridos nas bases U da parte traseira, com o rolamento e a porca do lado de fora e uma porca do lado de dentro, apertados firmemente com duas chaves de 17 mm. O peso da cama ficará sobre ele ao ser levantado. Os pés articulados devem ser encaixados nas bases U da parte dianteira, parafusados com os eixos dianteiros e apertados com uma porca contra a outra. Parafusar a trava de segurança na lateral direita do estrado, com a abertura para cima. Parafusar sem apertar o pistão à parte traseira do estrado. O pistão não pode estar muito apertado, para que tenha mobilidade na hora de subir ou descer a cama. Para iniciar a instalação das ferragens na madeira, o estrado deverá ser parafusado no painel. Usar a parafusadeira no torque 9 para não espanar o furo. Deixar uma margem de 5 mm de cada lado do painel. Na parte da frente, deixar uma margem de 20 mm e o fundo rente à base do estrado. Instalar a base do eixo nas duas laterais, a 355 mm do chão e a 18 mm da frente, com apoio do rolamento para cima. Instalar a base do pistão na lateral direita, a 800 mm do chão e 200 mm da frente. Instalar a trava traseira na lateral esquerda, a 500 mm do chão e 260 mm da frente. Instalar o pino da trava na lateral direita, 2, fazendo um furo de 2 mm de profundidade, na face oposta da madeira, a 1.475 mm do chão e 64 mm da frente. Use a broca chata de 16 mm na face oposta da madeira. No meio do furo, usar a broca de 8 mm até vazar a lateral. Colocar o pino da trava usando um alicate e a chave Allen para apertar. Juntar as duas laterais, 2, com o tampo da armação, 3, encaixando as peças. Parafuse as travessas, 4, no fundo das laterais, 2, uma rente ao tampo e a outra, a 400 mm do chão. Parafuse a travessa inferior, 6, na frente da armação rente ao chão. Parafuse a travessa, 5, entre o tampo e as laterais, a 250 mm da frente. Para iniciar a junção do estrado na armação de madeira, insira o estrado na estrutura de madeira, encaixando o eixo traseiro na base do eixo. Parafuse a parte de cima da base do eixo, prendendo o rolamento. Feche a cama. Na parte de trás da cama fechada, encaixe os pistões nas bases dos pistões. Encaixe a porta, apertando até encostar, porém sem travar o pistão. Parafuse o fundo da armação, peça 7, nas laterais, para fechar o móvel. Posicione a cama no local onde será instalada e abra a cama. Tome cuidado, pois o móvel está solto e a cama irá puxar a estrutura de madeira na hora de abrir. Parafusar os suportes de fixação nas laterais internas da armação. Fure a parede para parafusar o móvel. Lembre-se de fixar a cama em uma parede de alvenaria, com, no mínimo, 4 pontos de fixação. Parabéns! Agora sua cama retrátil está completa e instalada.